Hora de falar de saúde, porque entrou em funcionamento a nova ala do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Gabriel Prada, mais leitos que vão ajudar a reforçar o atendimento, né? Bom dia. Bom dia, Lucas. Notícia boa aqui para a capital, né? São ao todo 18 novos leitos espalhados em 9 quartos lá no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Essa capacidade total, então, ela fica ampliada agora, né? Para 197 leitos contra os antigos 179. Um aumento considerável para que a gente possa atender mais crianças. A cerimônia de inauguração ocorreu ontem no auditório do Centro de Estudos do Hospital. E a diretora do hospital atendeu a nossa equipe para falar um pouco sobre esse novo momento do Joana de Gusmão. Vamos ouvir. Essa revitalização que nós fizemos, tanto na parte de infraestrutura, desde as camas, as pinturas, os adesivos, tudo isso serve para quê? Para a gente, além de desafogar nossas emergências, porque agora a gente sabe que vai aumentar o número de casos de pacientes. As crianças agora, com o início do ano escolar, a tendência sempre é aumentar o número de casos respiratórios e a gente também não pode esquecer da dengue. Então, isso vai ajudar muito as nossas crianças. O hospital ainda implementou um novo serviço que deve atender crianças prematuras, né? Bebês prematuros que sofrem de retinopatia, uma das principais causas de cegueira na infância. E segundo a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, o hospital ainda deve passar por novas obras para que ele tenha mais espaço, né? Mais condição de receber mais pessoas. Vamos ouvir. O hospital infantil é um grande hospital de referência em alta complexidade na pediatria. Temos mais obras para fazer. Nós estamos trabalhando, inclusive, já indo para o processo licitatório, a retirada do SVO, que fica aqui no hospital infantil, a retirada do IAP, que é o Instituto de Anatomia Patológica, que não precisa ficar aqui, para a gente deslocar outras áreas para esta área e a gente ter mais leitos aqui dentro. Novos espaços, então, que vão ser liberados no Joana de Gusmão para receber coisas que realmente precisam estar ali dentro, né? Como a secretária falou, tem algumas coisas que estão ali que não precisam estar, que podem estar em outros espaços. Então, essa revisão, ela é necessária. A gente volta ao estúdio para comemorar essa boa iniciativa do hospital. Sem dúvidas, Gabriel. A gente cansou de mostrar que nos últimos anos não é cenário. Os problemas enfrentados por mães, pais, famílias, por conta da superlotação e da falta de estrutura. Isso não afeta só quem precisa do atendimento, mas também os profissionais da saúde, né? Obrigado por trazer as atualizações ao vivo aqui para todo o Estado.